Olá, eu sou o Fernando Horno, um apaixonado por viagens e aventuras, e hoje vou levar vocês do veleiro Eco, de Florianópolis a Paranaguá. Eu sou o Fernando Horno, um apaixonado por viagens e aventuras, e hoje vou levar vocês do veleiro. Eu sou o Fernando Horno, um apaixonado por viagens e aventuras, e hoje vou levar vocês do veleiro. E aí 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 63 graus aí, como é que ele vai? Se inscreva no canal. O nosso piloto não está dando muito certo. Às vezes ele segura um pouco, trabalha, daqui a pouco desarma. Agora, nesse momento, ele está segurando. Vamos ver se ele mantém. Mas se ele não manter, nós vamos ter que passar a noite inteira aqui, pilotando, na mão. Nós estamos aqui na copa do barco, na parte do laboratório. E esse cacho de banana, ó, veio lá de Viguaçu com a gente, na minha plantação. Vamos ter banana para a semana inteira. Já estou preparando a minha cama, ó. Fiquei com essa cama de cima aqui, que estão mais acostumados. Para dormir mais. Essa de baixo aqui é para quem não está acostumado. Não está mais perto do chão. E aí, é bem. E aí, vamos ver se ele não está acostumado. Tá? Não, não é, gente. Não, não. Não, não. Tá. Eu já passou aí por ver isso. Olha, o mundo de Orestes está fazendo uma pipoca e eu estou tirando aqui, ó. Mas ainda tá tudo certo, tem até uns pratinhos aqui pra fazer plantão, um pouquinho pra cada uma. Tudo uma improviso aqui ó, tudo uma improviso. Muito boa, batei um pouquinho alto, mas é tudo de bom. Música 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 Esse é um dos rituais que eu mais adoro no mar. É o pôr do sol, você tá aqui e assistiu o pôr do sol e quando amanhece o nascer do sol no outro bordo. Essa é a coisa que eu mais gosto de fazer. Música Bom pessoal, o sol já se pôs, estamos navegando já pouca luz e já iniciou o meu turno. Vou fazer duas horas aqui no tipão, depois a gente troca. Música 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 Bom pessoal, a gente tá passando por uma área que tem muito barco pesqueiro, deve ter peixe por aqui e tal, mas nós apagamos todas as luzes internas da cabine pra gente poder enxergar a iluminação dos barcos. São luzes bem fraquinhas, vermelha e verde, e a gente tem que identificar eles. Além do radar, tá mostrando pra nós a posição de iluminação. Mas a gente ainda quer conferir o radar visualmente. Música Música Os pescadores estão fazendo sinal pra nós aqui, botando holofote em cima. A gente não tá entendendo muito bem, não vai servir pra nenhuma comunicação por rádio também. Mas em princípio a gente pode navegar aqui, não é proibido. Música Coloquei o nosso rumo um pouco mais pra fora, afastando um pouco dessa área. Vamos ver. Música Já saímos aí da zona de frenesi. Eu acho que tem muito camarão aí e o pessoal tá correndo atrás. Música Música Eu não tinha preocupação em passar ali, né? Mas os caras, por alguma razão, não querem que a gente passe, né? Música Eu não quero entender, né? Mandaram embora, vamos embora, né? Música Bom, já passou o nosso momento aí de agito, né? Com a questão dos pescadores. Um piloto automático, por exemplo que pareça, já está uma hora e pouco trabalhando sem desarmar. E nós já organizamos nossos turnos pra passar a noite. Nós fomos em 13, fazendo navegação. O Guilherme foi pro Camaró descansar. Eu e o capitão Orestes estamos aqui na cabine. Eu vou ficar umas horas aqui no comando. Depois passa o outro pra cá e eu vou descansar. É assim que vai ser essa nossa noite. Música Nós chegamos na Barra de Paranaguá. A entrada ontem à noite foi bem tensa. Nós chegamos aí por umas 4 horas da manhã e havia muitos nas rios atracados próximos à entrada da Barra. Então, e era uma noite muito escura e sem lua. Então, a gente não basta. Foi muito difícil a entrada. Foi toda por instrumento. Agora, a gente está dentro da Barra, já atracada. Vamos preparar um café e vamos navegar mais 20 milhas até chegar no centro de Paranaguá. Música Pessoal, eu fui encarregar do café da manhã. Então, eu vou fazer uma tapioca para cada um. Ovos mexidos com um pouquinho de salsinha. E o café é que o capitão já passou. E agora é a minha parte. Música 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 Estou aqui na proa para acompanhar a subida da âncora. Ela está subindo. E daqui agora nós vamos para o centro de Paranaguá. Acabamos o nosso café. Agora é a operação de suspender a âncora. Música 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 Oh, let's face time Oh, it's summertime Soaking up the sun Cruising around in this crazy town Oh, just you and I 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 Well, guys, this is a Balsa de Salvatage Here do Eco Like it's a oceanic It's prepared to make Travessias So it's a balsa With food That's the one we see In films, right? Where no marinheiro Want to go Just in the last case So here's our balsa Let me feel your love again Cause I've been running around in circles Screaming out your name Take me to... O Eco também tem uma mini hortinha aqui Olha só que bacana Já deu até uns tomatinhos, ó Tem salsinha, tem cebolinha Com a horta num barco não é tão bem cuidada, né? Ela sofre um pouco, né? Pega maresia, balança, água salgada Mas tá bonitinha, ó Tá legal Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos no nosso ponto de parada, vamos fundear o barco aqui bem na frente do Centro Histórico de Paranaguá. E a partir daqui vai começar nossas outras explorações e o nosso próximo vídeo. O barco está atracado. Aqui é o Centro Histórico de Paranaguá. Aqui vai começar nossas explorações. E esse vídeo está se encerrando agora. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem e principalmente se inscrevam no nosso canal. E espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.